Com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação há quatro anos, o governo federal colocou à disposição de estados, municípios e do Distrito Federal um canal de comunicação para melhorar a qualidade do ensino. Com isso, os municípios podem contar com o apoio do Ministério da Educação para solucionar problemas na educação básica do país. Esta professora está coordenando um curso de capacitação para educadores que atuam em escolas de educação básica do Distrito Federal. A necessidade de qualificação foi diagnosticada pela Secretaria de Educação e encaminhada ao MEC dentro do plano de ações articuladas. Em menos de um ano, o resultado já pôde ser computado. Dá para perceber por inúmeros depoimentos, por diálogos na sala, por trabalhos apresentados, que os professores estão mais reflexivos sobre a sua própria prática. Estão mudando a prática, mas o ganho maior é a diferença na criança, que agora conta com uma equipe de professores mais bem formados. Nós estamos mudando a qualidade da educação infantil do Distrito Federal. Pelo sistema denominado CIMEC, é possível entrar no módulo do Plano de Ações Articuladas PAR, que tem como meta zelar pela qualidade da educação básica no país ao apoiar ações, como a melhoria na formação de professores, do transporte escolar, na merenda, construção de quadras cobertas, além de garantir a compra de móveis e reforma nas escolas. O sistema pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet, de forma ágil e transparente, por representantes dos governos locais, que podem fazer um levantamento dos problemas enfrentados na educação básica e apresentar um plano de ação junto ao MEC. Após análise desse diagnóstico, o MEC libera recursos para solucionar os problemas apontados. Além do apoio financeiro, o Ministério pretende dar assistência técnica individualizada, de acordo com a necessidade de cada escola. A parte de infraestrutura ainda é um investimento que o Brasil precisa fazer. Seguramente, nos próximos anos, nós vamos continuar investindo muito. O diagnóstico anterior apontou muito a necessidade de investimento em infraestrutura. E a questão da formação profissional. Há um contingente muito grande de professores atuando na educação básica que precisam ser qualificados, melhor qualificados alguns deles, eles que precisam, inclusive, da qualificação inicial, que é a formação inicial que muitos não têm. Eu diria que essas duas áreas são áreas que o PAR apontou. O sistema integrado de monitoramento, execução e controle pode ser acessado no endereço eletrônico do MEC.